Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Hoje, 1º de abril de 2017 Você que frequenta o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio O dia amanhecendo em Colatina Estamos por volta aqui das 6 horas Hoje, 1º de abril de 2017 É isso mesmo, 1º de abril de 2017 Há muito tempo se fala sobre o dia da mentira 1º de abril, né? Dia da mentira Mas, na verdade, não é o dia da mentira É o dia comum, né? O dia de sábado, dia 1º de abril de 2017 Dia da mentira é apenas uma brincadeira, né? Mas, as coisas acontecem também no dia 1º de abril Olha, vamos às notícias do webjornal do Paulo Maciel Edição deste sábado, 1º de abril de 2017 Olha lá, presos de Colatina Detentos vão ser utilizados em obras É isso mesmo, os detentos vão ser utilizados para a reforma do Iate Clube pela prefeitura, né? Vão ser utilizados pela prefeitura e obras em geral Isso deve acontecer, deve começar ainda neste mês de abril que começa hoje Então, durante o mês de abril ainda deve começar esse trabalho dos detentos 26 detentos atenderão à demanda da prefeitura Eles devem começar na Secretaria de Obras Agora, isso aí é polêmico, né? Tem, houve, a gente ouve pessoas dizendo que concordam Outros que não concordam Os que não concordam com a utilização de detentos São aqueles que dizem que há muitos desempregados fora da cadeia E que essas pessoas poderiam ser aproveitadas Os desempregados que estão fora dos presídios, né? Mas já existem outras pessoas com pensamento mais moderno, né? Dizendo que essa utilização dos detentos vai fazer a sua resocialização Quer dizer, eles vão ter a possibilidade de entrar no mercado de trabalho Se preparar para serem vistos de uma outra forma, né? Vale dizer que serão chamados, serão escolhidos os detentos da penitenciária semi-aberta A prefeitura vai arcar apenas com alimentação, transporte e uniforme E a cada dia trabalhado, eles têm lá também um sistema de perdão De parte do tempo que iriam ficar presos Então, esses detentos que iriam ficar presos, por exemplo Durante um ano, aí isso vai sendo reduzido de acordo com os dias trabalhados pela prefeitura Trabalhados em obras da prefeitura Então, é uma boa para eles Quem estava preso um ano, por exemplo Pode chegar aí a reduzir um prazo de um mês, dois meses, três meses E cada mês é importante para a pessoa que está, né? Nossos irmãos e irmãs que estão nas cadeias E logicamente, eles vão fazer um bom trabalho aí Para que a sua pena seja reduzida É o que nós esperamos E como eu disse, há opiniões contrárias e a favor Os contrários dizem que há muitos desempregados Cerca de 13 milhões de desempregados no país Então, deveria ser usada essa mão de obra Mas, a vida é essa mesmo Ninguém concorda com tudo Ninguém aceita tudo E, como já disse alguém que eu não me lembro quem Toda unanimidade é burra Então, não vai haver unanimidade mesmo Vai sempre haver discordância de um setor E de uma pessoa para outra, né? Cada um tem seu pensamento próprio Então, é isso mesmo Vamos a mais notícias Eu falei tentativa porque Vou falar sobre uma tentativa mesmo Tá bom? Você que acompanha o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio É uma notícia aqui que eu quero falar Sobre tentativa, né? É uma tentativa de homicídio Aqui em Colatina Uma moça e um rapaz de 16 anos Foram alvejados na região Localizada ali no bairro Honório Fraga Esses feridos, esses jovens feridos Foram levados para o hospital Silvia Vidos E por falar isso em questão de jovens, né? É uma coisa que entristeceu muita gente A morte de uma menina de 13 anos Numa escola no Rio de Janeiro O nome dela é Maria Eduarda Alves Ela morreu atingida por bala Perdida, segundo as informações E dentro da escola Ela queria jogar basquete, né? Infelizmente aconteceu essa morte Ela teve quatro perfurações no corpo E um irmão Não acredita Que isso foi bala perdida Porque são quatro perfurações Então ele questionou Que bala perdida é essa? Foram quatro balas Quatro perfurações No corpo da minha irmã Então é terrível, né? Nossos sentimentos A família da Maria Eduarda Alves De 13 anos Que morreu na escola É uma pena, né? Uma pena, violência No Rio de Janeiro A cada dia a gente sabe De outras notícias Houve também morte De duas pessoas Que já estavam rendidas Houve mais uma Foi divulgada recentemente E essa mais recente É de um motoboy Que foi morto também Pela polícia E a família diz Que ele não é criminoso Não era criminoso Mas a polícia diz Que vai investigar Vai investigar tanto A situação do motoboy Que morreu Quanto a dos policiais Então é uma situação difícil, né? Da gente falar Da gente criticar Porque a polícia tem o papel dela De dar segurança E as pessoas têm o direito à vida É difícil isso Mas vida que segue Uma queda de um avião Agora eu vou falar Sobre a queda de um avião Atenção você que está aqui Vendo o jornal O web jornal do Paulo Marcial Vamos falar sobre a queda de um avião É isso mesmo A queda de um avião No interior de São Paulo Aconteceu ontem Duas pessoas morreram E não se sabe ainda A causa da queda do avião Né? É uma aeronave Ela vinha de Manaus Ela decolou lá de Manaus E ia até Sorocaba A aeronave pertencia A uma empresa Uma pousada pesqueira Do norte do país Milton José Cardilho E Gilmara Vieira Foram as pessoas mortas Milton José Cardilho E Gilmara Vieira Foram essas duas pessoas Que morreram Nossos sentimentos Eu sempre gosto de falar Os nossos sentimentos Nossas condolências Porque internet A gente nunca sabe Pode ser que algum familiar Algum parente Esteja vendo o web jornal Do Paulo Marcial Aqui no facebook.com Barra Paulo Marcial da rádio Ou no blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Então se algum parente Estiver ouvindo A gente já deixa As nossas condolências Nossos sentimentos Então essa queda Da aeronave Aqui no interior de São Paulo Na cidade de Sorocaba O pior A gente não gosta De falar essas coisas Mas infelizmente Olha Após a queda do avião Saquearam Os objetos Roupas e objetos de valor O pessoal chegou lá E saqueou Esses objetos Então é triste Aconteceu Acontece de vez em quando Quando um caminhão Cai numa estrada Quando um avião Tem uma queda Também Muita gente aproveita disso Para saquear Quer dizer É um crime Saquear É crime Mas Fazer o que Tem gente que tem Essa mentalidade E nós Não seremos Os justiceiros Nem os juízes Para Fazer a sentença Mas Coloque na sua consciência Eu não sei Que faz isso Olha Uma notícia boa Padre Anderson Padre Anderson É um padre Muito popular Na igreja católica Ele cantará A paixão de Cristo Em Vila Velha Deve ser no shopping Vila Velha Neste sábado À noite E também no domingo À noite Padre Anderson Ele não Não contará A história não Ele cantará É Diferente Cantará A história Da paixão Morte E ressurreição De Jesus Cristo Aí ele vai fazer No canto As cenas Bonitas Do lava-pés De Jesus Cristo Na última ceia A dor De Nossa Senhora Vendo o filho Sofrer A caminho da morte Então E outras cenas Outras Surpresas Conforme disse O padre Anderson É que Outras surpresas Surpresas também Vão acontecer É E a renda Aferida Serão Para o seminário Nossa Senhora da Penha É importante Porque O seminário Ele vai Formar Os nossos Futuros padres É isso Os nossos Orientadores espirituais Nossos pais Espirituais Então é importante A renda Para o seminário De Vila Velha Seminário Nossa Senhora da Penha Melhor dizendo O nome O nome do seminário Então deve ser No shopping Vila Velha Por volta das 21 horas Os ingressos Para este sábado Me parece que estão esgotados Então tem o domingo ainda Parabéns Aos novos padres E também Aqueles diáconos Dois diáconos Que foram Consagrados Aqui em Colatina Recentemente Também você Que está no seminário Ah Gente Eu só gostaria De dizer uma coisa Essa menina Que morreu No Rio de Janeiro Dentro da escola Menina de 13 anos Que nós lamentamos aqui Ela deixou uma coisa interessante A última palavra Na rede social dela Era Fui Parece Uma previsão Né gente A última palavra Na rede social A última palavra Na internet Que ela deixou A Maria Eduarda De 13 anos Que morreu Dentro de uma escola No Rio de Janeiro Foi Fui Difícil né Difícil para mim Difícil para você Difícil para a família Vamos a mais notícias Porque o web jornal Do Paulo Maciel Continua Incêndio em empresa No Rio Grande do Sul É isso mesmo Fogo destruiu Uma empresa No Rio Grande do Sul Empresa de sapatos Em Santo Antônio Da Patrulha Trinta e três pessoas Ainda estão Internadas Então Trinta e três pessoas Ainda estão Internadas Felizmente Ninguém morreu Né Vamos lá Mais notícias Aqui é rapidinho Web Jornal do Paulo Maciel São notícias curtas Para você ficar inteirado Juros consignados Foram reduzidos Pelo presidente Michel Temer É um crédito extra É um crédito extra Para você Que é aposentado Que é servidor público Juros consignados Então Quando você pega Esse dinheiro Ele é descontado Logo na folha Depois Então Agora Você tem que fazer Uma análise De sua vida Para você pegar Empréstimo Você tem que pensar O seguinte Será que eu preciso Pegar mesmo Esse empréstimo Que as vezes Você não precisa E pega Aí fica endividado Será que eu preciso Pegar mesmo Este empréstimo E outra coisa Que você tem que fazer Outra pergunta Também Tem margem No meu salário Para isso Quer dizer O empréstimo Consignado É bom É só você chegar Na agência E pegar Depois vem descontado Na sua folha No seu salário Mas tem que ver Se precisa Uma notícia ruim Não muito boa Medicamentos Mais caros Os medicamentos Os remédios Estão cerca de 5% mais caros 19 mil remédios Foram Atingidos Por esse aumento E as indústrias Queriam mais Dizendo que o percentual Não cobre Os custos Ninguém está satisfeito Nós que vamos Comprar remédios Não estamos satisfeitos E quem produz Quem vende Também acha Que não está bom Teria que ser mais Minha nossa É uma coisa Difícil Olha Preso líder De quadrilha Que roubou Mais de 1500 Veículos Foi no Rio Grande do Sul Eles clonavam Os carros É isso mesmo Eles clonaram Frotas De carros De luxo Não é carro comum Não Carro de luxo Em um ano E pouco Mais De Mil Veículos Em um ano E pouco Em várias cidades Do Rio Grande do Sul E eles Clonavam Esses Roubavam Os veículos Assaltavam Os donos De veículos caros Depois clonavam As As Placas E revendiam Mais barato Quer dizer Quando você encontra Algo mais barato Desconfie sempre Se for de Receptação Essas coisas É difícil Muito difícil Os crimes acontecendo E você sabendo Aqui No blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Mais notícia Notícia Que causa polêmica Polêmica Prefeito cobra Por atendimento Na saúde Prefeito cobra Por atendimento Na saúde Vamos explicar Direitinho Vítimas De acidente Em São Bernardo Do Campo Em São Paulo Serão atendidos No setor público De saúde Mas o prefeito Da cidade Quer cobrar Das concessionárias O valor gasto Não é isso? Diz ele O prefeito Que é um custo Muito alto Para o município Se for O acidentado For da cidade De São Bernardo Não será cobrado Mas Somente Se for de fora Então O prefeito Lá querendo Uma restituição Das concessionárias Das vias Das rodovias Então houve acidente Na rodovia Aí a pessoa Acidentada É levada Para a cidade De São Bernardo Vai ser atendida Essa pessoa Acidentada Mas Se for de fora Da cidade O prefeito Quer cobrar Então as concessionárias Teriam que pagar Por esses custos Vamos ver Porque certamente Isso aí vai Demandar Uma medida judicial Porque já houve Advogado falando Que isso é inconstitucional Não pode cobrar O atendimento Deve ser feito Em todo o Brasil De graça É polêmica Por isso que eu disse Mais uma notícia Que olha Falta um 14 meses Para a Copa do Mundo Na Rússia É E tem muita gente Já se preparando Se precavendo Juntando dinheiro Para participar Né 14 meses Né gente A Copa da Rússia Você que está aí Assistindo ao web Jornal do Paulo Maciel Você vai participar Vai ou não vai Vai ou não vai Pois é Tem gente se preparando Juntando dinheiro Pesquisando os valores E Para ficar por exemplo 20 dias na Rússia Durante a Copa Os gastos estimados Com alimentação Hospedagem Né Locomoção Né São Calculados aí De 25 a 30 mil reais Por pessoa 25 mil a 30 mil reais Por pessoa Né Lá na Rússia Para quem quiser ficar lá Durante a Copa do Mundo A era Tite Né A era do técnico Tite Está Agradando E tem muita gente Já se preparando Para ir lá Mais uma notícia Aqui Você já viu Aqueles containers Você sabe o que é O que é container São aqueles Recipientes Que se guardam Mercadorias Para transportar Em navios Em aviões Né Um container Aquele objeto Ele Recipiente quadrado Né Ou retangulado Onde se colocam Mercadorias E foi É Inaugurado O primeiro condomínio Feito de containers Reciclados Alguém teve a ideia Né De fazer Apartamentos Com containers Reciclados Eles são de aço Né Aqueles containers Então Quando eles São reciclados Aproveita-se agora Para fazer apartamentos E o primeiro condomínio Já foi inaugurado E a Foi no interior de São Paulo Interior de São Paulo Então já tem gente Vivendo Em apartamentos Em condomínio É Com A utilização De containers Reciclados A justificativa É de que a construção É rápida E mais barata É 30% Mais barato E fica bonito Eu vi No SBT Notícias Né E realmente É muito bonito O empreendimento E aqueles que compraram Estão pagando também Menos dinheiro Futebol No fim de semana Tem Cruzeiro E Atlético Mineiro Alô Mineirada Meus amigos de mina Tem Cruzeiro E Atlético Mineiro No fim de semana Mas ambos Já estão classificados Tanto Cruzeiro Quanto Atlético Estão classificados Já Mas vai haver Esse jogo Que é o jogão Né Um clássico Outro clássico Fla-flu É O campeonato do Rio de Janeiro O Fla-flu Será No estádio Kleber Andrade Aqui no Espírito Santo Em Cariacica Ambos também Classificados Vamos lá Mais notícias Você que acompanha O Web Jornal Do Paulo Maciel Mais notícias Para você Que está aí No facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio E repórter Paulo Maciel .blogspot.com Vamos à notícia Com três vetos O presidente Michel Temer Sancionou A lei Da terceirização Essa lei Foi aprovada Na Câmara Dos Deputados Recentemente Foi para A sanção presidencial E o Temer O presidente Temer Sancionou Mas fez Colocou lá Três vetos Agora O que se informa Que os empresários Falam É que Vai ser muito boa Essa lei Da terceirização Principalmente Porque nós estamos Como eu já disse Anteriormente Com 13 milhões De pessoas Desempregadas Então precisa Liberar Uma forma De contratar Com mais rapidez Que as empresas Estejam mais dispostas A contratar E essa terceirização Pode ser aplicada A qualquer atividade De uma empresa O pessoal É contra E recorreu É um partido Esse tal De pessoal É um partido Para quem não sabe Ele é contra E recorreu Crise Crise longe De muitas áreas Sabe qual é a área Mais importante Que não está Vendo essa crise É a de tecnologia Isso segundo Uma pesquisa Feita Analista De marketing Carreira De tecnologia Há muito ainda O que explorar Nesse setor Então é uma notícia Importante Notícia importante Para você Que acompanha O blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio Olha ontem Eu participei Da Via Sacra Que foi realizada Em Colatina Muito boa Participação Dos católicos Na Via Sacra Que lembra Os passos De Jesus Cristo Até a sua Crucificação Os passos De nosso Salvador Jesus Cristo Até a sua Crucificação Então E morte E sepultamento Quer dizer É importante Você ter essa Experiência E foi muito importante Também ver Crianças Juntos com os pais Porque a igreja Solicita Aos católicos Que levem Seus filhos Netos Para a igreja Para os eventos De louvor A Cristo De louvor A Deus Para os rituais Da nossa igreja Vamos colocar As pessoas mais jovens Para participar E foi muito bacana Ontem então Parabéns a vocês Famílias Vocês adultos A vocês jovens A vocês crianças Que participaram Da Via Sacra Ontem à noite Que começou Que começou por volta Das sete horas Na fazenda Vitale E Prosseguiu Até a catedral Durando Menos de duas horas Uma hora e quarenta Uma hora e cinquenta Mais ou menos Então lá As pessoas puderam Rezar E cantar E certamente Vão ter uma vida Melhor Espiritualmente Se preparando então Para A Páscoa Do Senhor Jesus Cristo Bacana né E hoje é sábado Hoje tem missa Na catedral Às dezenove horas Amanhã domingo Tem missa Às sete horas Da manhã Às nove horas Também da manhã E às sete horas Da noite Na catedral Sagrado Coração de Jesus Vamos participar Gente Estamos no período De quaresma Que é um período De oração Jejum E esmola Caridade Tá bom Vamos fazer Muitas orações Vamos fazer as confissões Vamos adorar o Santíssimo É importante isso Para a nossa alma Nossa espiritualidade Tá bom Você que ainda não se confessou Eu já fiz a minha confissão Durante o evento 24 horas para o Senhor Me confessei até com o Bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias Ele estava atendendo lá no dia Eu fiz as minhas confissões a ele E me orientou Com muita sabedoria E isso é importante A confissão feita ao padre Ao sacerdote É importante Porque ele nos orienta Ele é uma pessoa capacitada Formada Estudada Aliás o padre O sacerdote É um estudioso permanente Ele não para de estudar Então ele tem todas as informações Mais recentes Daquilo que acontece na igreja Daquilo que está sendo modificado Daquilo que é permanente Então é importante A gente se confessar com o padre Nem que seja Uma vez por ano Já que toda missa A gente pede perdão a Deus A gente faz praticamente Uma pequena confissão Durante cada missa Que a gente participa É um período ali De penitência De pedido de perdão Melhor dizendo É um ritual Que faz parte da missa Então a gente já faz Esse pedido de perdão a Deus Mas falar com o padre Como eu já disse É uma situação Singular Uma situação única Nós vamos falar com o padre Por quê? Porque ele é o nosso guia espiritual Nosso orientador espiritual É o nosso líder na igreja Aquele que está ali Para levar as nossas preocupações a Deus Então quando você pede a bênção ao padre A bênção ao padre O que ele fala? Deus o abençoe Quer dizer Não é ele que está abençoando É Deus que está abençoando Ele é apenas Um cidadão Uma pessoa Como nós Pecadora também ele é Mas é Ocupa um cargo Dentro da igreja Ele é um estudioso Ele é um Permanente orientador espiritual Então É bom confessar Ao padre Também É o que eu peço a você Católico Que faça Procure a sua igreja O seu padre A secretaria paroquial E veja os dias de confissão E faça a sua confissão Para chegar Na Páscoa do Senhor Com O espírito renovado Eu quero ser um vaso novo Não é isso que a gente fala? Não é isso que está na Bíblia? Seja um vaso novo Seja um homem novo Seja uma mulher nova Seja uma criança nova Seja um adulto novo Enfim Seja uma pessoa nova Fazendo a sua confissão Fazendo a sua oração Muito bem Obrigado a todos que Acompanharam o webjornal do Paulo Maciel Desejo a todos um bom sábado E Desejo também Muitas orações Que você consiga A Paz do Senhor Jesus Cristo Que Ele nos proteja Obrigado 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 Obrigado